A PUC disse isso. Ficou se gabando, se sentindo valentão. Achou que o senhor tinha fugido com medo dele. Bom, pelo menos não nos importunou mais com o seu sumiço. Menos mal, fiquei preocupado que tentasse algo contra vocês. Em compensação, Oséias virou o alvo preferido de A PUC. Até a pedreira foi enviado. Agora estamos todos bem longe de lá. O Graçacora é um primo nosso, chefe dos escravos. Tudo isso aconteceu por conta da história de Oséias com a filha dele, Moisés. Eu e a Ana nunca mais nos vimos. Ela foi morar no palácio e agora é serva da rainha. Nefertari. A Missé sempre desejou que ela se tornasse a grande esposa real. A conversa está tão divertida, não é? E temos tantos assuntos para botar em dia que apenas um jantar não será suficiente. Mas eu, vendo aqui todos reunidos essa noite, me deu vontade de dizer algumas palavras. Eu nem precisaria falar da alegria que estou sentindo em ver toda a minha família. Meus filhos. Meus netos. E até um lindo bisneto que está lá dentro. Isso sem falar da mulher que propiciou tudo isso. E a quem eu sou muito grato. Por tantos anos de companheirismo, de amor e de fidelidade. Mesmo nos momentos em que a maioria perderia as esperanças, e foram muitos. Ela se manteve firme, como uma rocha. Mas talvez nenhum momento tenha sido tão crítico quanto o decreto do farol a Seti. Condenando à morte todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas por tantos anos... O que foi? Não! Ah! E foi justamente nessa época que você nasceu, Moisés. Quando os bebês eram cruelmente lançados para a morte no Rio Miriam. Sua mãe e eu acreditamos que Deus tinha outros planos para você, que cuidaria do nosso caçula e que não nos desampararia. Adonai, o único Deus em quem eu confio. Eis aqui o meu filho, que eu consagro a ti. Ele é seu. Livre essa criança do mal. Só o senhor pode proteger esse menino. Mesmo contra toda a falta de esperança das pessoas à nossa volta. Contra o medo, contra as circunstâncias, contra a dura realidade diante de nós. Nós resolvemos crer. E assim foi com Abraão, quando Deus lhe disse que ele teria um filho na velhice. E assim foi com Jacó, quando ele lutou com o anjo para ser abençoado e se tornou Israel. Com Raquel, que teve um filho mesmo sendo estéreo. E com o filho de Raquel, José, que de escravo hebreu, alcançou o mais alto posto do governo do Egito. Abaixo apenas do farol. Todos eles viram as promessas de Deus se tornarem realidade, porque escolheram crer. Ainda há um longo caminho pela frente, Arão. Até que alcancemos a terra que foi prometida há tanto tempo. Para o povo de Israel. Lá atrás. Quando Abraão era apenas um. E hoje... Somos milhares. E devemos seguir a fonte. Crendo. Porque é da vontade dele, Moisés. Que o nosso sonho de liberdade se cumpra. Amém. Amém. Aleluia. Paru Adonai. Paru Adonai.